Vamos à Brasília ao vivo. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que essa suposta minuta do golpe foi enviada para o celular do ex-presidente pelo próprio advogado para que ele tomasse conhecimento dos arquivos. Um documento impresso foi encontrado pela Polícia Federal na sede do PL, o Partido Liberal, agora na última quarta-feira. A repórter Janaína Camelo traz mais informações para a gente direto de Brasília e vai nos contar o que é que a defesa do presidente Bolsonaro alega nesse caso. Janaína, bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos assistem aqui no Jornal da Manhã. O que a TV se explica com relação a isso? Inicialmente, que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tinha conhecimento sobre essa minuta e que, então, a defesa achou por bem enviar esse documento para ele. E que Bolsonaro, por ter uma dificuldade de ler aí um texto em letras menores, por celular, por exemplo, ele achou por bem, então, imprimir esse documento para fazer uma leitura mais fácil aí. Por isso, esses papéis foram encontrados. Lembrando que essa minuta de uma suposta tentativa de golpe foi encontrada, né, durante a operação da Polícia Federal na sede do PL, ela especificamente na sala que Bolsonaro mantém na sede do partido. O advogado de Bolsonaro, que é o Paulo Amador Cunha, ele divulgou uma nota explicando isso. E ele escreve o seguinte nessa nota, que o ex-presidente Jair Bolsonaro, a fim de tomar pé de todos os elementos constantes na investigação, solicitou, então, a ele, na condição de seu advogado, que caminhasse ao seu telefone o referido documento, que foi feito em outubro de 2023. Recebido o documento, então, no seu telefone, o presidente, que não é adepto, então, da leitura, na tela pequena, na tela diminuta de um telefone celular, solicitou à sua assessoria que procedesse à impressão em papel de documento, e que assim foi feito. Fecha aspas. Então, esse documento, especificamente, Colombo, ele decretava aí o estado de sítio, e a garantia da lei da ordem, ou seja, a GLO, em todo o país. O estado de sítio, a gente sabe que ele decreta um regime específico em razão aí de um perigo à ordem pública, e a GLO, então, decreta o emprego de tropas, das forças armadas nesse regime. Só lembrando que uma outra minuta também havia já sido encontrado no ano passado, durante a investigação da Polícia Federal contra o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, no celular dele, né? Durante a investigação no ano passado, Colombo. Janaína, a polícia também disse que conseguiu, com o Mauro Cid, imagem e áudio, ou seja, prova de uma reunião em que o presidente teria convocado ministros a questionarem o processo eleitoral, ainda antes do primeiro turno, em 2022. E o que é que teria dito o presidente Bolsonaro nesse vídeo encontrado no computador do Mauro Cid? Isso mesmo, Colombo. Esse vídeo é de uma reunião ministerial que aconteceu em julho de 2022, ou seja, em plena campanha eleitoral, né? Foi uma reunião a portas fechadas, então quem tinha acesso eram somente os assessores especiais de Bolsonaro e da sua equipe, né? Quem teve acesso a essa gravação, tanto de imagem e de áudio. Esses vídeos foram obtidos pela colunista do jornal O Globo, Bela Megali, com exclusividade. E aí é o material que é alvo, então, da Polícia Federal. A PF diz que o conteúdo dessa reunião, o que foi tratado pelo presidente e seus ministros nessa reunião, abre aspas, revela o arranjo de dinâmica golpista no âmbito da alta cúpula do governo. Fecha aspas. Então, esse vídeo mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro muito tenso, muito nervoso e disparando várias ofensas, tanto ao então candidato à presidência da República na época, hoje o presidente Lula, e também aos ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Em um trecho dessa reunião, que é um dos momentos que a Polícia Federal está investigando com mais evidência aí, é onde Bolsonaro diz o seguinte para os seus ministros, para a sua equipe, abre aspas, nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Fecha aspas. Se referindo, então, às pesquisas na época, que estavam mostrando aí, o então candidato Lula, com uma alta intenção de ganhar as eleições na época, e as suspeitas de Bolsonaro, que ele poderia sim vencer as eleições. Mas Bolsonaro argumentando que essa vitória se daria em razão de fraudes no processo eleitoral. Então, por isso, diante disso, ele pede nessa reunião que os ministros questionem o resultado das eleições, o processo eleitoral, caso Lula vencesse aí o pleito. Bolsonaro também defende, nessa reunião, que a Comissão de Transparência do Tribunal Superior Eleitoral faça uma nota conjunta, afirmando que, abre aspas, a lisura das eleições são simplesmente impossíveis de serem atingidas. Pede, fecha aspas. E pede que essa nota seja também assinada pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela OAB. Evandro, é com você. Obrigado, Janaína. Janaína Camelo com a gente, ao vivo, aqui, na Jovem Pan. É para chamar o Dantas primeiro, ou a Man? Cláudio Dantas está aqui com a gente. Ô, Dantas, bom dia. Queria que você dissesse para a gente, diante de tudo que nós temos de informação até agora, a operação aconteceu ontem, nós fomos construindo a apuração, a apuração da operação a muitas mãos, ao longo da manhã de ontem, do dia de ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, levantou o sigilo dos pedidos apresentados pela PGR, ali a prints de conversas de WhatsApp e tudo mais. Qual é a avaliação que você faz a respeito daquilo que foi apresentado pelos investigadores? Aquilo que nós temos à disposição até agora, sustenta a tese da Polícia Federal de que havia uma conduta, a intenção golpista dentro do governo Bolsonaro, ou não? Dá crédito para o que tem dito o ex-presidente Bolsonaro, que disse, o líder do PL, agora há pouquinho, o senador Rogério Marinho, de que há uma tentativa de terceiro turno, uma ideia de perseguir quem hoje faz oposição ao governo Lula. Bom dia e bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Colombo, bom dia a toda a nossa audiência que nos prestigia nesta sexta-feira. Olha, Colombo, quando a gente lê ali as mais de 100 páginas desse inquérito, a gente percebe que, claro, há uma narrativa construída com base ali muito, de forma muito enfática, na delação do Mauro Cid. E é uma história que é contada, uma história em que pessoas que estavam em postos-chave da administração, que disputavam o poder, elas, primeiro, estavam, tinham, vamos dizer assim, temiam perder o processo eleitoral e achavam que esse processo eleitoral não era lícito. Então, esse era o pensamento dominante nesse núcleo em torno de Jair Bolsonaro. E, naturalmente, dentro de um ambiente, vamos dizer assim, conspiracionista, você tem diversas iniciativas, você tem gente sugerindo algo, você tem ministro, você tem debate, você tem um caldo, vamos dizer assim, cultural, uma massa crítica que ela vai se formando e vai sendo colocada em discussão. Então, isso está muito claro nessas conversas, está muito clara a insatisfação, está muito clara aquele, tudo aquilo que a gente já sabia, nós que acompanhamos esse processo político, nós que nos dedicamos ao bastidor da política, à disputa de poder, eu que estou aqui em Brasília há mais de 20 anos, eu via, inclusive, durante esse processo eleitoral, e não era segredo até para ninguém, não era segredo nem para a sociedade, porque essa insatisfação, essas alegações de problemas no processo eleitoral, elas eram expostas a todo momento pelo próprio Bolsonaro e ministros seus durante eventos públicos, foram convocadas coletivas para se questionar as urnas eletrônicas, etc e tal. O que a gente sabe é que desde quando esses ataques ao processo eleitoral começaram, nenhuma prova, nenhuma evidência de problemas realmente com a segurança das urnas foi apresentado. Então, o que você tem é, de fato, esse ambiente de conspiração. Então, quando a PF avança nesse ambiente de conspiração, ela encontra, ela encontra, sim, minuta, rascunho, conversas, etc, etc. A questão que se precisa colocar é a seguinte, quando foi tentado o golpe, quando foi feita a tentativa, porque quando você, como jornalista político, você acompanha esses bastidores, você conversa com as fontes militares, com as fontes políticas, você percebe o movimento que pode, que está sendo, que está acontecendo. Nós tivemos movimentos externos, se eu lembrar aqui, Colombo, nós tivemos, inclusive, visitas de autoridades americanas durante o processo aqui. Por quê? Porque esse, esse, esse caldo, né, ali, essa esfervescência, esse questionamento, ele também não era novidade nem para os americanos que passaram por isso lá. Então, você, para promover um golpe de Estado, você precisa de, de consistência, você precisa de forças armadas e você precisa de uma, de, no caso aqui do Brasil, especialmente, que é um país continental e que tem o histórico de golpe, ele, muito provavelmente, precisaria de apoio internacional que nunca houve. Então, no final das contas, no fim do dia, o que se tem é, sim, é um ambiente conspiracionista, né, conspiratório, melhor dizendo, e, e, e nada, em nenhuma prática, em nenhuma execução desse golpe. até porque nós tivemos aí o alto comando do exército, especialmente, resistindo a qualquer tipo de aventura, o que, para nós, é muito bom, o que faz com que, realmente, a democracia permaneça inabalável. Então, essa é a leitura que eu faço desse relatório. É um relatório consistente dentro desse contexto de conspiração. de fato, esse era, esse era o ambiente em que estava imersa a política durante todo esse processo. Amanda Klein, queria te ouvir também. O que a gente tem à disposição até agora confirma a tese da PF de uma intenção golpista no governo Bolsonaro ou dar argumento para o ex-presidente, para os seus apoiadores, de que eles estão sendo vítima de perseguição? Bom dia. Bom dia, Colombo, Dantas, Paula, bom dia à nossa audiência. Eu vejo um golpe em pleno andamento. Eu vejo a execução de um golpe. O que a Polícia Federal apresentou ontem, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, depois de divulgada, é gravíssimo. Eu acho que é devastador para as Forças Armadas, para as imagens, para a imagem das Forças Armadas e é devastador para Bolsonaro, principalmente do ponto de vista jurídico, porque se a Polícia Federal chegou ao entorno, ao núcleo mais próximo de Jair Bolsonaro, os seus ministros mais próximos, conspiradores, e a alta, alto escalão das Forças Armadas, as altas patentes, uma fila de generais quatro estrelas que foram alvos de mandados de busca e apreensão das quatro prisões, três foram de militares, coronéis, majores, quer dizer que o próximo, nessa escala de comando, só pode ser o ex-presidente da República. E a gente nota que a Polícia Federal está muito cuidadosa e ciosa de criar uma investigação absolutamente detalhada e minuciosa para não restar dúvidas de que o ex-presidente da República estava envolvido, estava tramando um golpe de Estado. Se ele não deu certo por incompetência, por falha, por pessoas que são capazes de gravar uma reunião golpista, aí é outra história. Mas que havia uma intenção e mais do que uma intenção, havia um golpe em andamento, em execução, isso está muito claro, não resta dúvidas. A gente tem militares tramando e conspirando à luz do dia ações de insubordinação, sublevação. Você tem militares que, pela descrição da PF aí na investigação, são abertamente golpistas, como o ex-comandante da Marinha, Almir Gagné, e o comandante, o general Estevam Teófilo, que é comandante das operações terrestres, é uma função fundamental nas Forças Armadas, é o cara que vai botar a tropa do Exército nas ruas, vai falar, vamos lá, vamos seguir. Esses estão a bordo do golpe, pelo menos, segundo a troca de mensagens ali do Mauro Cídio. Toda essa operação é baseada na troca de mensagens do Mauro Cídio, em documentos, em gravações, em vídeos, é uma operação muito bem embasada. Tem gente monitorando os passos de Alexandre de Moraes e combinando, inclusive, um dia para prender, no dia 18 de dezembro. Você tem o Mauro Cídio e outros militares ali insuflando, antes da eleição, há dois momentos aqui, muito claros, até a eleição, você tem todos os ministros e todo o entorno de Bolsonaro imbuídos de uma única estratégia que é desacreditar o sistema eleitoral. E depois da eleição, você parte para um segundo momento, que aí é a tentativa de executar o golpe, de colocar o golpe de pé. E talvez só não tenha funcionado porque Freire Gomes, que era o comandante do Exército na época, não embarcou, ele é chamado de cagão pelo general Braga Neto, que aliás, nessa troca de mensagens, é um dos mais abertamente golpistas, ele era candidato a vice na chapa de Bolsonaro. e porque também o comandante da aeronáutica, o Batista Júnior, pelo visto, também não embarcou e é ridicularizado por essa turma mais perto, mais próxima a Bolsonaro, golpista. Então, talvez só por causa disso, mas mesmo assim, é devastadora para as Forças Armadas porque a gente não tinha noção do grau de contaminação, do tamanho, do envolvimento dos militares nesse plano de Bolsonaro, que incluía as manifestações e manter os protestos e os acampamentos ao redor dos quartéis generais do Exército em vários estados do país. Isso fica claro até no dia 8 de janeiro que a gente tem o general Arruda lá impedindo com seus tanques de guerra, dizendo, olha, nós somos mais fortes do que vocês, PM do Distrito Federal, vocês não podem entrar aqui para desmobilizar o quartel general, só no dia seguinte. Houve esse episódio no 8 de janeiro que a gente tem aqui o desencadeamento do golpe, talvez o capítulo final, o clímax, o auge, foi o 8 de janeiro. O que a PF está contando é a história, é o filme, é como começou esse planejamento. E aí você pode até o primeiro ano de governo Bolsonaro, porque durante todo esse tempo você tentou desacreditar o sistema eleitoral e colocar em dúvida e em xeque as instituições. E aí você tem a execução do golpe depois que ele finalmente perde a eleição, uma eleição absolutamente legítima e legal, porque tem um momento das conversas que eles trocam mensagens e eles afirmam, eles confirmam a incapacidade de achar como descrever a fraude nas urnas. Eles falam, olha, nós já conversamos com todos os técnicos, hackers, matemáticos, estatísticos e a gente não consegue provar que as urnas são fraudáveis. Quer dizer, eles mesmos confessam a incapacidade dessa fraude, embora até hoje conclamem isso e levantem isso nas redes sociais. Enfim, a história é a anatomia de um golpe, que a gente viu ontem, a anatomia, a cronologia de um golpe. É claro que ainda tem muito buraco, você tem que fechar toda essa história, essa cronologia, mas é grave e é devastador. Bom, nós temos aqui um trecho de uma entrevista do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Paulo Amador da Cunha Bueno. Ele diz que foi ele quem encaminhou a tal minuta do golpe para o celular do ex-presidente Jair Bolsonaro para que o ex-presidente Jair Bolsonaro tivesse conhecimento do que estava acontecendo, do documento que estava rodando por aí e fatalmente ele, Bolsonaro, seria cobrado pelo documento. então o advogado queria que ele conhecesse o documento. Por isso ele enviou por WhatsApp e também imprimiu o documento. Vamos ouvi-lo. O ex-presidente Bolsonaro, a fim de tomar pé de todos os elementos constantes na investigação que se encontram em andamento, solicitou a mim, na condição de seu advogado, que encaminhasse ao seu telefone celular, ao seu aplicativo de mensagens, o referido documento, o que foi feito na data do dia 18 de outubro de 2023. Recebido o documento em seu telefone celular, o presidente, que não é adepto de leitura na tela pequena, na tela diminuta de um telefone celular, solicitou à sua assessoria que procedesse à impressão em papel do documento. E assim foi feito. E assim foi feito.